Tempo maluco em salvador, vai só em guarda-chuva Gosta de ficar agarrado aí embaixo do guarda-chuva Tempo maluco em salvador, vai só em guarda-chuva Gosta de ficar agarrado aí embaixo do guarda-chuva Pega o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Toma, toma, toma Escando o raiz Curadinha aí embaixo do guarda-chuva Só, só, curadinha Só, só, curadinha aí Márcio, burro Viu? Nós cantou a toda vida, hein? Deus abençoe A Cárcio Cedês Tempo maluco em salvador Gosta em guarda-chuva Gosta de ficar agarrado aí embaixo do guarda-chuva Tempo maluco em salvador Gosta em guarda-chuva Gosta de ficar agarrado aí embaixo do guarda-chuva Pega o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Só, só, curadinha Sexo no camarote 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 Sexo do tulete Sexo gratido Vamos do Tocaly Sexto do tulete 國 Outra Daquele jeitão, ela pediu pra eu botar Daquele jeitão Toma cacete com a Derente Cacete Tome uma cacete com a Derente Toma cacete com a Derente Toma cacete com a Derente Toma cacete com a Derente Acácio Cedês Só, só, furadinha Embaixo do guarda-chuva Só, só, furadinha Sexo no camarote, sexo no camarote Sexo no camarote, sexo no camarote Sexo no tu led, sexo gratuito do led Sexo no tu led, sexo gratuito do led Sexo no tu led Sexo no tu led, sexo gratuito do led Sexo no tu, ah! Só, só, furadinha Embaixo do guarda-chuva Respeita o polêmico! Obrigado.